Bem-vindos ao canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda e trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Divinity Original Sin 2 e que bagunça, hein? Que bagunça no vídeo anterior combate bizarro, a gente foi lutar contra os crocodilos, quase perdeu ali, né? A gente gastou bastante scroll de revive, né? Também lutamos aqui com a trupe do Galvo, né? E aí o derrotamos, né? E parece que ele estava aterrorizando aqui os moradores, né? Então acho que a gente já deu fim a esse a esse problema, né? É alvo, não galvo Bom, agora eu dei uma arrumadinha nos equipamentos, tá? Então eu tô aqui com o meu personagem Undead Tá bonitão aqui, ó, estiloso Só que o que eu fiz foi basicamente ocultar o equipamento e eu tô, na verdade, usando um balde na cabeça E aí ele tá, ó Bem estiloso, ó, ninguém tá vendo a cabeça dele Só que eu vou brincar que ele tá usando uma ilusão Então ele tá com um rosto diferente aqui Bom, eu não coloquei pontos aqui no meu personagem Porque eu fiquei na dúvida se eu coloco inteligência ou força Eu vou colocar força, tá? Porque as minhas magias aqui de toque chocante, contaminação Não é necessariamente o ataque principal, né? Dele Ele vai ser meio que o tanque do time Mas eu não tô conseguindo fazer essa tática, né? Ele centralizando a linha de frente Mas tudo bem Eu vou colocar Um de constituição E um de Força aqui Bom, arrumei aqui o inventário Vamos dar uma olhada nas quests O que a gente tem que fazer Ele é um velho assassino dos lobos solitários Com assuntos inacabados Eu deveria perguntar a ele sobre isso Vamos tentar ver isso com ele aqui Bom, e aquele pequeno trabalho que você mencionou? É... Você está aqui pra matar quem exatamente? Paramba Que confiança O seu alvo é o Bispo Alexander Eu vou adorar participar disso Aproxime-se do benfeitor Porque o garra prateada é mais temido do lobos solitários Para obter ajuda Procure o Mestre Boris no gueto Caramba Tem que achar esse Boris, então Eu estou entusiasmado, cara Vamos pra cima Bom, não será fácil Mas eu vou ajudar Beleza Beleza Vamos conversar com a Louise Já aproveitar Ver se ela tem alguma Missão particular Bom, o que você acha que a equipe tem que fazer? É fácil Eu diria que vamos sair desse lugar Não sei quanto tempo eles planejam nos manter aqui Mas eu preferiria não descobrir Ah, vamos discutir Uh, tão sério Como foi que os Mestres te pegaram? Como foi a essência Que se manifestou? Bem, eu estava dando esse concerto No Overlook Hill Havia uma grande crowd Eles estavam realmente sentindo Mas eu acho que era muito bom Eu me deu um pequeno Flaire-up Todo mundo foi um pouco Eu não sei Flaire-up Flaire-up Caramba Raivoso Eu saquei fora Antes de qualquer um Flaire-up Mas as Mestres me Caçaram atrás Depois Pelo menos Eu fui lá Fazendo o que eu amava É, isso é bom Uh Seus olhos De vez em quando Ficam meio escuros Assim Foi sempre assim Que muito amizade De você ter notado Eu sei É estranho Um dos muitos Efeitos Um que lindo Oh, eu quero conhecer A verdadeira Louise Um dia Cara, ela tem Alguma possessão Aí Algum Demônio do sobrenatural Tem que chamar O sanhudinho Aí pra Pra exorcizá-la Eu não sou tão quente Nesse particular Companhia De claro Mas eu não me lembro De um estresse De mais de alguns dias Que não havia Algum tipo de loja Tocando por lá Você já não Desejou Ficar sozinha Com seus próprios pensamentos Eu não sabia O que é que é que é que é E, apesar de tudo A maioria das vezes Minhas visitações São amigas Interessantes Música Até mesmo Algumas vezes Eu me pergunto O que é que a minha voz Parece, você sabe Então, o que é que Ser alone Em sua cabeça Eu tenho meus próprios demônios Embora eles não me possuam Da mesma forma Hum, as pessoas dizem Bom, já que você mencionou Música Você conhece algumas Boas músicas Pagodão Claro que eu faço O que é o seu poesão? Hum, vamos lá Eu sou um cara clássico Eu sou Como Eu sou um morto-vivo Eu venho da Do mundo muito distante Eu vou falar Que eu gosto dos clássicos, né Uma dessas Outro com o novo In with the old Ela fala Ai, que droga Algo que você pode cantar Com, hein? Eu tenho A, B, C, D C, D, E, F, G Você tá de sacanagem, né? H, I, J, K Uou Excuse-me Onde eu estava? L, M, N, O Eu... Eu não posso Eu vou dar uma ironizada, né? Ué, você tem medo de palco agora? Não é isso Não importa Vamos só... Nós devemos continuar A voz na sua cabeça Tá falando alguma coisa? É isso? Não Essa não fala comigo Ela fala através de mim Hum, tá Tá Então beleza Deu pra conversar Bem com a Louise E vamos falar com a Elfa Essa delícia aqui Como você foi pega pelos mestres Acabou desprevenida também? Hum, nem Eu passei para a chave Passei para o navio Para o Fort Joy E declaro-me-se um sorcerer Eu estou aqui para procurar Lembra? Aqui para jogar um jogo De tic-tac Terminate Com um especial Certo Quem é que você acha Que a gente deve fazer agora? Hum, quais respostas Você está procurando? Vamos salvá-las por mais tarde Não é muito a coisa Que eu tendo a compartilhar Com estrangeiros Ok Você pode me falar mais Sobre esse Calda-ferrão aí? Ai, ai Eu vou dar uma paquerada nela Será que você vai conseguir Dormir essa noite? Delícia Bom, vou me desculpar Falei, não Foi uma brincadeira Meio tosca Não, não é, não é Eu não sei Por que eu fiz isso Eu acho que eu sou um pouco Skittish De tempo a tempo Skittish Como um cat Que pareceu Muito desculpa Você vê Há 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 tripletes Em minha mente Bom, você tem que focar Na mulher que você deseja ser Não a que você deveria Se você deseja ser De uma forma Você tem que buscar isso É, concordo É, você tem que ser fiel A mulher que Cadê? É Se você aspira Ser outra mulher Significa Quer mudar Ok Bom, eu aceito Eu entendo E aceito Bom, então tá bom Vambora Bom A gente já descobriu Um pouco da Da missão Dos três Agora Vamos dar uma olhada No mapa aqui Nossa Tem bastante coisa marcada Que são locais Aqui são quests O mestre Boris O Zaleskar E o Gawain Vamos falar com o mestre Boris Acho que é o Mais próximo aqui Mas será que Posigo entrar? Porque eu lembro Que essa passagem Tá bloqueada Acho que eu vou ter Que dar a volta Então vamos lá Com o Gawain Só que antes Vamos passar Na loja aqui Fora que tem O assassino Opa Vamos fazer A quest Do assassino Porque eu já Sei a localização Dele É meu filho Acorda aí Hum Tem algo Pra vender aí Livro de técnica Armadura de gelo Chuva de granizo Chuva Cara Eu vou comprar isso Pra nossa maga Porque tá foda Apanhar De De magia De Ah tá É Então vamos vender Tudo primeiro É Como é que é Adicionar ouro Para igualar Nossa Isso aqui vale 18 Eu só tô recebendo 11 Ah O cara não tem Dinheiro Vendáveis Agora Eu adiciono ouro Será Que que eu posso Fazer Caralho Cada dente 48 Moedas de ouro Mas que que eu vou ficar Carregando dente aí Foda-se essa porra Eu não sou dentista Caralho Preciso de grana Preciso economizar Caralho Garfo Essa merda Não sei pra que que eu tô Carregando isso Vamos completar em ouro É Mas eu preciso disso Fazer o que Beleza Bom Agora Eu posso vir com a Luiz Deixa eu dar F5 Pra não fazer cagada E usar O pergaminho Aqui Só que ela Precisa de Hidro Hidrosofia Ela vai ser a maga Elemental Deixa eu ver se ela tem Essa habilidade aqui Acho que não né Onde é que vê mesmo É com o K né Ah Ela não tem ainda Acho que ninguém tem né Bom Deixa ela Subir de nível Aqui Itens consumíveis Esses itens Eu fiz um teste Antes de fazer a gravação Pra ver se Dava pra comer E o Fane Ele recupera a vida Comendo pedaços De corpos Então eu vou Colocar nele Pra ele carregar Melhor Como eu falei Vamos fazer lá A quest do Assassino Tá Eu já sei Onde ele fica Tá bom Tá bom Eu tenho O que que aconteceu com ele O que aconteceu com ele aí foi o ralvo já era o galvo sei lá o nome dele já matei mesmo foda-se é eu acabei tendo uma briga também com esses caras ele fica aqui ó o assassino e aí o jogo já salva automático porque sabe se vai dar merda E aí tá agora que a gente o achou eu vou voltar e ver se conversando com a mestra a gente ganha alguma recompensa só vou marcar a localização aqui o caps lock E aí não distorbe-me again unless you've seen me go oh ué 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 vai ver eu tenho que falar com ele tá bom vamos lá eu dei a volta aqui por outro ângulo uma concha aqui opa pergaminho da paz espírito sapato de couro bom ah esse aqui dá dois de armadura física vou tirar e dá pra ele bom eu não tô usando essa luva porque vamos tentar usar vamos tentar usar para ver que que rola vamos fazer isso e aí e aí e ele importa um personagem ou objeto até um local de escolha curioso curioso vai experimentar aqui e aí a creature heaves through lips gummed with human gore it turns to you with great effort pain apparent in every movement and madness screams for its wide bloodshot eyes you 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 quite lost quite lost quite lost careful or they'll cross your wires hahaha o cara tá malucão a little query where grows the yarrow hmm quickly now for I haven't much time ah cara vamos fazer o seguinte vamos entregar esse item para ele e deve ser uma planta que eu devo ter pego aí e ver se a mestra tem alguma recompensa por por entregá-lo a creature gingerly takes the plant é ó lá e he runs his fingertips over the white flowers his panting breath slows darling dear dear darling child hello yarrow girl can it really be you um vamos tentar dialogar eu acho que ele já tá mais estável porque que você tava procurando essa flor a creature clenches a planta his breath quickens he seems liable to lunge at you at the drop of a pin you wouldn't understand father's pride father's love the creature begins to win fast silent tears spill from his eyes as he catches the little cluster of flowers to his heart for you my ring heart of me name of migo thank you como é yarrow girl oh que eu ganhei um anel dele está de boa shim cara quero te perguntar umas coisas se não com sé importar Ehm bom parece que ela tem alguém interfire em você na sua mente Você está se referindo àquela marreta A mão direita do bispo? Caralho Ele é um experimento então Da marreta Você se lembra De onde veio, por exemplo? Caralho Então a mestre É filha dele Ah, nossa maga Vai ficar foda com esse anel Aí sim, time Ainda bem que eu não matei o cara Nossa, meu Olha como as aparências enganam Como o diálogo salva O diálogo é tudo Caramba, meu Que interessante isso Normalmente Nesses jogos de RPG E tal Assim que a gente Vê uma situação dessa A gente quer Partir pra cima Sair na porrada Eu particularmente gosto muito de combate E tal E, cara Fui surpreendido Agora O iPhone ficou lento Ali Passou por cima Do lodo Bom, deixa eu falar Com a filha dele Então Os membros da equipe Não podem acompanhar você Através desses superfícies perigosas Você terá que Desimpedir o caminho dele Bom Eu vi ele na praia Bom Tome cuidado Mas eu vi Ele lá na praia Eu não vou entregar o anel Mas Eu vou falar Que eu tenho certeza Ah, droga Como é ruim ser honesto Vamos Entregar o anel Como prova Bom Eu vou querer acompanhar isso Com certeza E ela vai pelo caminho Mais longo Mas tudo bem Cacete, mano É, ele falou Que era a filha dele Você mantinha O seu pai preso Aqui? Ela olha Você mantinha O seu pai preso Era a filha Era a única pergunta Eu não queria Nenhum Bom Que bom Que bom Que vocês se reencontraram Mesmo nessa Merda De situação Ela olha Você sabe Você sabe Você sabe quem fez isso Bom Ele falou Que foi a Marreta Houve sempre E aí E aí E aí Eu, ah, que um fã que eu sou. Espera, antes de ir. Você nos ajudou muito hoje. Deixe-me ajudar você também. Pegue essa chave. Eu vou te mostrar onde você pode usar. Isso abriu uma porta que leva para o porto que pode te ajudar a sair desse lugar louco. Não está muito tarde para você. Não ainda. Eu posso escolher uma recompensa, um capacete, armadura, essência de terra. Eu não sei para que servem essas essências. Eu vou pegar essa calça da 8 de armadura mágica. Isso aqui vai ser ótimo para a Louise. É, perdemos o anel. Uma pena. Bom, agora vamos vasculhar essa pilha de corpos aqui. O que mais dá para a gente vasculhar aqui? Opa. Tem um braço aqui. Isso é bom. Olha a frase. Tem um braço aqui. Isso é bom. Ai, ai, vou lá. Capacetezinho. É a gangue do balde na cabeça. Agora, deixa eu dar uma olhada no mapa. Mestre Boris. E aqui temos para o Forte. E a arena. Eu não estou confiante em ir para a arena ainda. Eu quero... Vamos fazer a quest do Galvin. Beleza? Vamos lá. Pô, você parece ter uma mente bem técnica. Você pode criar um rasgar rosto para você? Caramba, é. Deve ser aquele item lá para disfarçar, né? Que o Fane precisa utilizar. Um rasgar rosto com seu rosto. Claro, Fane. Não entendi. Mas tudo bem. Ah... Eita porra. Anel do Crepúsculo. Mais um de Patife. Três armadura. Caro para cacete. Deixa eu pegar aqui para dar o descontinho. Que técnica tem? Aqui é... Invocação. Bem que nenhum personagem meu, a princípio, vai ter invocação. Eu não pensei muito nisso. Balão d'água... Eu não. Apenas vendo como é feito. Ela é inteligente, Dallas. Fiz isso para mim. Para esses guardas de nós. O que ela me achou? Você quer comprar algo? Hum... Onde você conseguiu essas tranqueiras aí? Será que foi a Dallis que inventou essa merda de sacoleira aqui? Você consegue afrouxar um pouco essa coleira? Ah, você sabe como funciona, né? Que tal, vai. Ai, ai, eu tentei usar a minha persuasão, não deu muito certo, hein? Tá bom. É, Fane, você não... Tá tão afiado assim quanto antes. Bom, vamos lá fazer a quest do Galvin. Tá escondido, hein, filho? Ahn, fique de olho na passagem secreta, Rivilon está cheio de passagens escondidas. Vem. O que é isso? Eu encontrei algo. Eu pergunto onde isso precisa. Barril de água. Brocar aqui. Galvin, pra onde você nos levou, cara? Perfeito. Agora, me transporte para a luta atrás de mim, perto da árvore. Eu trago você logo depois. Oh, nós estamos quase livres. Você pode gostar do ale? Oh, o sabor de casa. Eu sabia que havia uma traição aqui. Um outro gigante que fala, Quercus. O quê? O quê? O quê? O iPhone fala com animais? Não. Nunca. Eu lhe pagarei sem notícias. Uma das suas troupes tem um sonho de nobilidade sobre isso, mas essa... O quê? Os olhos dos cachorros são brancos e brancos. Mas ela olha você com uma intensidade bonita. Hum... O quê? Como eu consegui? Ei, pariu de me seguindo. Ah, foi você que nos abordou, né? Você tá se sentindo bem? Hum? É... Tudo bem. Eu estou tudo bem. Eu apenas... Eu não tenho certeza. É tudo um pouco fogo. Ok, Galvin, seu filho da puta. Então, vou teleportar todo o grupo lá pra baixo. Eu vou comer teu rabo, Galvin. Sacar um Fireball em você. Cara, eu adorei o teleporte, mano. Muito legal. Ai, será que eu consigo me teleportar pra lá? Não, não consigo. Eu consigo entregar essa luva pra alguém? Deixa eu ver. Não. Ei, ai, vai ficar de fora, hein? Vai ficar de fora, hein? Vai ficar de fora. Então, beleza. É aqui que nos separamos. Bom, guys. Seguinte. Aquele cara nos traiu. Então, vamos... Opa. Mão decepada. Hum... Taste. Deixa eu ler esse bilhete aqui. Essas são minhas últimas palavras. Peço a alguém da minha própria raça, do meu próprio coração, que as leia. Consuma-me. E lembre-se, não estou perdido daqui pra sempre. Talvez você vá embora e me leve com você. Caralho, que bosta. Ok, alright. Vamos colocar uma comidinha aqui. Olha que maravilha, hein? Nada como um canibal no time. Concha? É consumível? Caramba. Bom, vamos descansar e partir pra cima daquele desgraçado que nos traiu. Caramba. Hum... Não, eu não estava preparado por isso. O que agora? Onde é que eu estou? Pega aquela garra e sua cabeça fora daqui. Eu, ah... Eu acho que ele está falando sobre você. Dizer que ela deveria... Bom, fala com ele, então. Vamos ver sobre isso. Ei! Maldito. O que dá? Nessas cenas todas... É... Eu queria poder dar um zoom aqui pra... Ver direitinho os personagens aqui. Pra deixar mais interessante pra vocês aqui. Acho que esse ângulo está bom. Eu estou tentando relaxar aqui, não é? O que está acontecendo com você e seu passagem... Eu realmente não preciso isso na minha vicinidade. Você pode... Você pode ver? Ver? Ei! Sentos? Bom de Deus, sim. Você também é um místico? Místico? Ha! Deve ser um tipo de demonólogista, mas... Estava aprendendo as artes, pelo menos. Nunca tinha muito de uma matéria para ela, para ser honesto. Estudiei em um verdadeiro mestre, mas... Eu aprendi isso e aquilo também. Quem é você? Ah... E o seu mestre, quem ele é? Bem... Ele não está aqui em Forte Joy. Eu lhe diria tanto. Vamos lá, faça-se útil. Tem que terá algo que você pode fazer. Bem... Eu... Eu... Deve ser capaz de te dizer exatamente o que está dentro de você. Deve ser algum número de coisas. Um gosso? Um flutuador? Um lúcido sonor que fez um... Um pergunto errado em algum lugar? Deve eu tentar algo, então. Ele coloca uma thumb em cada um dos templos de Loça, e um pedaço de ela. Agora... Vamos... ... ver... Wow! Holy! Holy! Você deve agradecer suas estrelas sugestões. Essa coisa não te tornou em uma pupa de carne por agora. Caraita, é poderoso, hein? Crick on a cracker. Crick on a cracker. Você precisa de ajuda. Seriosa ajuda. Ah, não sei o que eu sei. Me faça um favor. Saia daqui e saia para o norte do Driftwood. O meu velho mestre estava quente nas ruas ou algo ali. E se alguém puder te ajudar, ele pode. Driftwood, velho mestre, ruas quente. Entendi. Qual que é o nome do seu mestre? Eu... não darei dizer agora. Ah, entendi. Interessante, interessante. Cara, mas onde estamos? Que lugar é esse? Que isso? Ah, mais um balde aqui. Eu estou adorando. Vai ser o grupo do balde aqui. Não era de deitar, não, Fane? Porra, sai daí, carai. Deixa comigo. Eba, estou pensando que é. Uel, uel, uel. Tem mais um balde. Ahn... Bom, não tem mais nada aqui. Parece uma prisão aqui. Calabouço, tá ligado? Vamos de novo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você... Sai daqui! Onde estão os deuses? Duses! Help! Persuasão de inteligência. Ahn... Sugerir... Ahn... Algo para acalmá-la. Se os mestres vierem, vocês estarão encrecados. Fane é foda, caralho. Ok. Eu... 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 Eles fazem... coisas terríveis aqui. Se eles pensam por um segundo, eu tento escapar de novo. Eles vão fazer para mim o que eles fizeram para... Ele. Cara, jogar isso aqui dublado... A interpretação está muito legal desse jogo, cara. Tá. O que que você viu? Não vi, ouvi. Ouvi. Tem um homem lá. Eles o torturaram, o questionaram. Seguidores. Aperto? Um.. Um... Hum... toilet? Um... Não. Um... Não. 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 Isso. Isso pode acontecer. Isso... Não. Isso pode. Isso pode. Não. Não é seguro você ficar aqui, então. Não. Isso pode acontecer. Então? Bom, você tem que deixar o forte da felicidade. Ou morrer tentando, cara. Você vai ficar aqui ainda? Sinais de resistência. Cadê? A essencialista disse que os mestres estavam torturando. Antes de ser executada, recusou a dar o nome de seus cúmplices. Bastante coisa para fazer. O jogo vai abrindo. Ah, tem uma passagem aqui. Você está parada aqui, minha filha? Porra. Vamos lá. Vamos ver o que está rolando aqui. Bom, temos mais um balde. Eu vou colecionar balde. Opa! Mais um morto-vivo. É você! Ahn? Eu quem? Bom, notar que no estado atual, a dor fez ele perder a cabeça, exatamente. Como assim? Você vai saber. Você vai encontrar você. Eles vão procurar você. Você vai procurar você. Isso é o seu trabalho. Você sabe? Sim. Sim, claro que você está. Você precisa ir. Dallis. Depois de me levou. Ela fez algo. Eu senti. Minha cabeça. Eu sinto como alguém. Há seus dedos por meu escala. Vá. Muitas coisas. que você pode! Ele grega coquete, e então bêloa como um bairro. Ha ha ha, vá! Ele não quer, então tudo bem. Eita porra! Curioso como eles não estão ouvindo a minha movimentação. Não dá pra passar ali, né? Só porque eu ia gravar mesmo. Vamo partir pra cima, vamos detonar esses caras. O que você acha que você está fazendo, se torcendo por dentro do porto? Cara, eu estou de partida e é bom você não ficar no meu caminho. Ah! Ah! Isso é quase lindo! Ele te olha de cima e de baixo. Tem um bom mobil para você, não é? Bom! Minhas mãos estão olhando um pouco na parte de baixo. dentro do porto. É da puta! Ah! Visão tática apertando o O. Caralho! Tem um, dois, três, quatro aqui. Caralho! Olha! 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 O nível! Do HP desse filha da puta! 64! E eu estou com um a menos ainda no meu time. Eu não vou conseguir ganhar isso aqui. Eu acho que eu não vou nem insistir, cara. Nossa! Olha isso! 48, 30 de armadura! Eita maluco! Ah! Tá! Então já que não dá para avançar ali... Eu vou pelo caminho da... Ah, tá! Tem o caminho da direita aqui. Tem essa porta aqui. Parece que tem uma saída aqui. Vamos ver. Trancado. Abrir tranca. Vamos ver se vai. Hum... Tá! É preciso de... Um nível maior de... Gatunagem! Você está perdendo toda a ação, Aifa. Está perdendo toda a ação. Mas tudo bem. Eita, pera! Volta! Uma linha aqui. Isso aqui é armadilha ou é teia de aranha? É teia de aranha. Vamos lá. Então, eu ganhei XP e o Aifa não estava junto. Deixa eu ver se ele ganha. Próximo nível. 1, 9, 7, 5. 1, 9, 7, 5. E ele também. Ah, tá! Todo mundo ganha XP, mesmo ele não participando. Essa era uma dúvida sincera que eu tinha sobre o jogo. Caralho! Que lugar é esse, malandro? Nível 4? Eu estou nível 2! Cara, que lugar bizarro, mano. É sempre bom pegar poção, mas... Boleto? Não, já basta os meus para pagar. Não vem mais boleto, não. Nossa, piadinha de tiozão essa. Meu Deus, que horrível, cara. Será que vale a pena eu continuar explorando aqui para tentar... Evitar as batalhas? Eu não vou conseguir evitar a batalha. Esse cara está nível 4, cara. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Acho que fiz merda. Bom... O que está rolando? Eu... Não tenho... Outra saída. Eu marquei aqui o mapa, ó. Está trancado. Aqui está trancado. Aqui tem os mestres que eu não consigo... Passar. Essa área não tenho acesso. Então... É... O único caminho é... É realmente nesse túnel subterrâneo. Eu vou tentar... Fugir do combate. Você ouviu isso? Algo está em frente. Porque... A gente está tudo nível 2, cara. Olha lá. Lesma nível 4. Mano, está foda isso aqui, cara. Ah... E ainda está recuperando vida. Olha que merda, mano. Eita! Bom, eu não entendo o que você está dizendo. Que merda! Que merda! Que isso? Que porra é essa, caralho? Essa é Billy. Ignição. O bicho é de fogo, caralho. Agora... É seguir por esse caminho mesmo. Não vai ter jeito. Eu estou indignado. Sinceramente. Eu acho que eu fiz merda nesse jogo. Não tem como descer aqui. Eu vou tentar ao máximo evitar o combate aqui, cara. Eu já perdi... Eu já perdi os saves anteriores. Eu não consigo voltar a um momento mesmo. Eita porra. Tem um bicho aqui vindo. Cacete. Cacete. Merda. Merda, 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 merda. Merda, merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Vou envenenar, porque... Porque aí eu recupero um pouco de vida e vou dar o toque chocante nele. Acho que tá dando certo. Ahn... Pular a vez. Show! Vou cair atrás do cara e vou dar um ataque crítico aqui. Beleza. Tirei a armadura e vou só recuperar um pouco de vida. Não. Então, eu vou ganhar um ponto de ação. Vou ganhar mais dois pontos de ação. Vou... Recuperar a vida, porque esse cara é foda. E atacar por trás aqui. Tá. Beleza. Bom, você não tem muito o que fazer. Beleza. Envenenou o cara. Ahn... Deixa eu comer um... Uma perninha aqui. E... Acabou meu turno, mas eu posso usar... Vento favorável. Ahn... Ahn... O espaço pula. Esqueci. Vou lá ver isso também. Ah... Droga. Cadê a poção de... Revive. Beleza. Uh... Estamos vivos. Meu Deus. Como? Eu não faço ideia. Não faço ideia como estamos vivos. Sinceramente. Bom... Deixa eu me molhar um pouco, porque... Esse ataque de fogo aqui foi foda. Casco de carvalho. Vamos pegar aqui. Opa. Cadê? Saco para dormir. Balde de água. Não preciso. Bilhete rasgado. Bufa de lobo. Bufa de lobo. O que mais tem aqui? Opa. Tem um baúzinho aqui. Sem querer. Eu deixei passar. Olha só. Cara. Balde com água. Isso aqui é bom para jogar nos bichos, cara. Cadê? Agora que eu me liguei Não é a toa que o jogo tá colocando isso aqui pra mim Bom, vamos lá, F5, abusado F5 Acho que eu encontrei a saída, hein Inalcançável, tá, não tem problema Ufa, cacete Puta que pariu Caralho, mano Ai, fã, você nem imagina que você perdeu Ai, fã, fã, fã